5 e 1, vamos ver quanto tempo eu gasto para pegar meus cachorros A dona joia com seus filhotes A cigana com seus filhotes Cachorrada bruta Ih, olha o que é, te lampeou no chocado Agora não sei o que fazer, se nós leva ou não leva os dois, Lampião e Sabiá 5 e 15, 15 minutos, porque nós ficou pelo menos uns 5 Pensando o que fazer do Lampião e do Sabiá Acabei trazendo, acho que eu não vou soltar eles não, mas... Passeia Abastecer a caminhonete Abastecer nois Olha o tamanho desses biscoitão frito, trem chique E uma tocha de novela de pastel Olha a neblina que tá Olha o chãozão vermelho do Ciguara Os meninos andam cedo mesmo, mano, chegou atrasado e a turma já tinha rompido Vamos ver agora, se nós acerta a fazenda que as flui Olha, já rodou bem aqui dentro da fazenda Agora encontrou os companheiros Não vi muita batida de porco aqui não É, moçada, será que os porcos estão acabando? Nós rodou uma fazenda inteira Uma das maiores fazendas aqui do Ciguara Sabe quantas raças de porco nós vimos? Zero Não tem porco Isso aí, moçada bruta, mais uma vez nós estamos aqui em Tupaciguara Aniversário do seu João dos Cocos Uma coisa que eu garanto para vocês Dizem que não é uma caçada, é uma festa Presta atenção, tanto de gente que tem, tanto de companheiro E depois da caçada uma coisa, tenho certeza Nós vamos comer carne e tomar cerveja Acompanha aí Até que a turma está parada, está cortando os rastros, está parada de bobeira Não posso colher nesses cachorros, deixar tudo no jeito Dá uma olhada no pé do Lampião, se tem jeito de fazer alguma coisa Olha o corrente, corrente que a sardinha passada trabalhou Acho que o cachorro está gordo Mas ele já deu uma afinada boa, desde que foi lá para casa Olha o trovão Tuvão Você está em uma pose esquisita, hein cachorro Valente Esse cachorrinho esperto também Tentando fazer uma cirurgia para o Lampião, mas não está fácil não Acho que Escuta de lado Acho uns rastros, um rastro, um porco Ali embaixo, ali na serra Esse lugar aqui é feio, eu nunca cansei aqui Mas, só de ver Você sabe, não tem uma cercada Só serra, olha o tamanho da serra Eu, por mim, não soltava cachorro aqui não Olha, depois de uma boa conversa e analisar bastante a situação Realmente nós vamos caçar para outro lugar Caçadinha aqui é até interessante, quero voltar aqui depois Mas eu não acho que é nessa ocasião que a gente tem festa pela frente Muitos companheiros aqui, desce essa serra aqui Você tem que vir com, vamos falar assim, preparado Sem expectativa de prazo de voltar Que se for preciso dorme no mato Que cachorro, abre mesmo Olha o Briante, quem conhece o Briante? Achei um rastro tão bom já Precisa dizer como que é a caçada, né? Vendo um rastro, o rastro realmente é bom Mas o Sr. João já tinha passado aqui ontem e o rastro estava aí E a gente olhando achando o rastro bom Por isso que acontece, muitas vezes a gente solta os cachorros em uma batida Acha que o rastro é bom Os cachorros não dão conta de levantar, não dão conta de correr Porque rastro de um dia antes Especialista hoje, roda cachorro Você vai comer uma parada Que tamanho que é a porca Vai comer com a Adão Eu estou falando, gente, que é uma porca Deus é de abençoar que seja uma porca Quem pensou se for um porco, vai, olha em mim Está fresca Largou um rastro muito bom agora, mas como já é 9h45 Quase 10h O menino é muito bom de serviço, esperto Vai dar uma volta lá embaixo, ver se os rastros já não desceram Para dar uma, vamos falar assim, uma mandada O mais acertado possível Não vai deixar o lampião descer não, para não piorar a mão dele ainda mais Não vai deixar o lampião descer não, para não piorar a mão dele ainda mais Foda-se É É Ou Os cachorros já estão dando umas trias Suçado fresco Comida Põe o que estava aqui Seu João, tá bom Os cachorros pegaram uma tria boa aqui pra cima agora Eu acho que convém esperar um pouquinho Deixa o Dino, mas os meninos acudirem lá embaixo O Paraná e os outros cachorros E vamos ver isso aqui Pra cima aqui o toque não tá firmando não E os cachorros pra baixo disparou E o pior é que nós não tá conseguindo avisar o cercador Pra eu dar a volta O toque aqui pra cima não virou nada Nós vai correr pra cercar embaixo O povo já adiantou bastante Vamos ver o que virou lá pra baixo Nós vai dar a volta Mas hoje é aniversário Nós trouxemos um licor de jabuticaba pra dar de presente pro seu João O trem mais chique Que meu pai que fez Eu vou dar uma experimentada, né? Tá bom Bom presente Tá falando que nós tá abençoado Olha só Quem tá chegando Como que as coisas, ó Nós viemos pra dar a volta O trem correu de volta lá Pra onde começou a caçada Voltamos pro mesmo lugar, ó Aqui nem veio morrendo Esse cachorro pulo aqui Vai, vai pular, vai pular Vai, vai pular Voltou tudo já Mas tá tudo aqui no estradão já Todo mundo e todos os carros trocando O cajou tá tudo solto Acosta pra cá Olha lá, o Pelena soltou ele Ele chegou lá junto já Com os cachorros, com a tria, com o toque Agora dá pra acompanhar Pra ver como que ele anda A coleira dele é essa que tá escrito teste Vamos ver o que que vai acontecer Vocês acham que o cachorro vai pegar Ou que a porca vai pular aqui na estrada Olha o que que tá bonito, meus cachorros já vêm aqui pra pular Umas quatro vezes no estradão E tá rodando Parecendo leitão, né Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Passou, passou para baixo de lá mesmo, cacete, acerquei de um lado, passou do outro, é um porcão grande, estou nem acreditando que não deu oportunidade de eu atirar, mas a cachorrada está engatada, os meninos desceram acompanhando os cachorros, mas já acelerou mais de um quilômetro para baixo, mas vai dar a volta lá no asfalto para tentar tapar mais embaixo. Nós estamos chegando aqui no óleo. Escuta, eu estou chegando no óleo aqui. O que vocês acham? Nós voltamos lá para ajudar o Léo a acercar? Está voltando de novo, o porco está indo bem no rumo do Léo. Aquele carregador lá é bem grande, vamos ajudar a acercar lá. Olha que bosta, estamos dando a volta para cercar o porco pelo asfalto. Agora vamos tentar pelo menos pegar os cachorros. Eu acho horrível caçar perto da rodovia isso. Os cachorros todos chegando na rodovia. Não deu conta de pegar os cachorros. Os cachorros atravessaram asfalto. O perigo agora é que às vezes pode ter ficado o cachorro para trás. Tem perigo também depois os cachorros voltarem. Agora está difícil de cercar. Está muito adiantado os cachorros. Naquela represinha, pode correr para lá. No asfalto? Atravessando o asfalto de volta? Pode ir, vai passar lá. Olha. Vamos ver qual cachorro que vai passar primeiro. Paraná. Paraná acho que nem atravessou o asfalto. Paraná está no caso. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. A doida. Valente. O corrente vindo. A doida negadura, fi. A doida. Fizemos outra bolinha de tiro aqui. Tem quatro atiradores cercando aqui no estradão. Pula aqui ou no asfalto de novo. Sadi hoje não quer falar. Não tem cabimento. Os cachorros estão saindo lá no asfalto e ninguém me escuta. Está vindo para cá. Muita gente cercando aqui no estradão, mas pulou. Passou. Não tomou nem tiro. Não deu nem satisfação. Vou levantar meus cachorros. Tem que ir trançando no asfalto de um lado para o outro. Não está dando certo, não. Valente! Olha o corrente pulando lá na última pulada. Essa porca deu. Olha o corrente. E foi para onde? Vamos amendar um pouco de cachorro aqui. Estou limpo. Solta aí o valente e o corrente. Solta o valente e o corrente aí. Corrente, valente. Vamos? Estou vendo. Está com a minha festa aí. Pensa umas caçadinhas que está difícil, que está sofrido. Que esse porco corredor, meu Deus. Essa daqui eu estou frustrado porque considero como falha minha. Cerquei do lado errado do brejo. Molenguei, não matei o porco. Xandou, viu? Nossa, a cachorrada montou. O porco acabou de pular aqui. Ela vai correr para ser calado brilhante agora. Mais uma vez nós correu para tapar. Eu estou mais no alto. O que tudo indica que o porco vai pular bem lá embaixo. Lá perto do asfalto. O porco já pulou outra estradão lá. A gente mais deu um tiro nele. Não sei se acertou. Agora nós estamos fazendo uma outra linha de tiro. O Léo está bem na frente agora. No rumo onde eu acho que o porco vai pular. Pulou lá. Ninguém cercou. Solta cachorro! Fala para soltar os cachorros! Fala para soltar os cachorros! Ainda andou a cachorrada lá onde o porco pulou. Dá até dó, né? Soltou o sabial, o lampião. O lampião nem vai, ó. Com o pé estrupiado. Bravo! Larguei um pouco o toque, a caçada, que eu vou voltar. Porque foi uma bagunça caçada. Ficou muito cachorro para trás. Ainda mais beirando o asfalto. Só mais não matar um porco do que perder um cachorro. Olha lá! Mais Emma! Essa é uma mãe com uma manada de fiote. Conta aí quem der conta. Tem quanto, senhor? Ah, tem mais de 15? Dá, hein? Tantinho de fiozinho de Emma. Olha lá! Olha lá o tanto de fiote de Emma. Ai, a mamãe lá. A trabalheira que dá, o cachorro frouxou. Andou não. Tive que entrar aqui no brejo para pegar ele. Hora corrente E aí, como é que tá aí? Eu peguei um cachorro, falta o outro, o que é que virou? É, vamos dar uma outra volta maior ainda Agora pegar o valente, que antes que ele fique de noite Complica a vida Oh, o valente Voltamos pra caçada, o pão ainda tá quebrando Vai tentar cercar mais uma vez Cinco e meio, o cachaça tá voltando Lá pra onde levantou ele Mas merecia matar esse porco Pelo tanto que a cachorrada trabalhou Por ser setenta e dois anos Os companheiros nota mil Que trabalhou bonito, viu? Vamos ver o que Deus providencia Tô chegando aqui no carro de olhos mar O que tá acontecendo? O lampião tá coando aí E não tem mais cachorro aí não O que é que você tem? Alguém perto aí já Cerco pra cima, o que é que eu faço? Eu fui lá e comprei o pesado Eu vou cercar pra cima Se espirrar Quase mesmo O que é que você tem, gente? Ai, realmente tá ficando muito escuro Tarde demais Infelizmente não demos conta Ainda tamo atrasado pra ir lá, né? Cantar um parabéns pro seu João Mas foi bom a caçada Divertimos demais Da conta que a cachorrada Trabalhou muito Eu que errei algumas vezes de cercar Tivesse dado um pouquinho mais de atenção Tava com o porco morto Mas teve bom Vimos o porco várias vezes Graças a Deus Passou na rodovia Não mexicou cachorro nenhum Não teve nada Não teve acidente Não teve problema Acompanhe aí agora Vamos passar só ali na casa do seu João E mostrar um pouquinho da pinga lá com ele Oh, sabeia? Oh, lápiau Coitado Estava estrupiado e ainda caçou. Como diz o Mário José, Tim Tim, saúde para você e para mim. 6h46, nós chegando. Pensa um pouco, chega fora do horário, nas festas dos outros. Tá achando que o trem aqui é pouco chique? Tem uns que caçam e tem uns que fica assando carne para nós. A costelinha ainda está desmanchando, hein? Está desmanchando, fica com medo. Só uma verdura, né? Costelinha bruta, viu? Só aqui no seu João mesmo. Acabou o Canalei para ver, o trem está desmanchando. Olha o trem mais bom, olha. Tem base no trem desse jeito. Mas não matou porco hoje, mano. Hoje não matou, mas tem porco aqui, ó, cozinhando. Porquinha com pele e tudo, manchando aqui. Festa estava boa demais, dá conta, mas voltar para casa era preciso. Chorrada bruta, em casa, alinhar agora todo mundo. Ó, que surpresa boa que eu já vi lá de cima. A joia, com os filhotes dela. A cigana, oi, foca. Com os filhotes dela. E olha quem tem filhotes também. Garantia com os filhotes dela. Eita. Quantos filhotinhos, garantia. Que coisa mais linda. Seis filhotes, minha filha. Tanto que é bom chegar em casa e encontrar a surpresa dela. Olha isso daqui. Ai, ai. Ganboegei. O o o o o o o o. Eita. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Legenda por Sônia Ruberti